Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre a conta digital e cartão de crédito IT. O IT, Banco Digital do Itaú, está enviando para alguns clientes e ex-clientes para participarem de uma missão que libera o cartão de crédito IT com limite inicial de R$ 500. Na campanha chamada Libera Meu Cartão, você deverá cumprir algumas tarefas e seu limite poderá chegar a R$ 1.400. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre este assunto. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, o IT também funciona como uma carteira digital, assim como o aplicativo PicPay e outras opções do mercado. Sendo assim, ele se torna um modo mais seguro para fazer pagamentos, uma vez que não há necessidade de expor seus dados bancários. E além de conta digital completa, o IT também está facilitando a aprovação do seu cartão de crédito, cartão Visa de variante Platinum. Para que você consiga este limite, deverá cumprir três missões até o dia 15 de setembro de 2022, ou outra data que conte no e-mail. Sendo assim, após realizar todas as missões, o prazo para receber a aprovação do cartão é de até 10 dias úteis, de acordo com informações enviadas para os clientes. Primeiramente, você deve clicar no botão Eu Quero, descrito no seu e-mail. Depois, você deve ter no mínimo R$ 350,00 rendendo em uma conta por até 30 dias. Você poderá retirar o valor após os 30 dias. E em terceiro, manter o nome limpo durante este tempo. Para quem não conhece, além de poder transferir valores dentro do aplicativo, no IT você poderá cadastrar outros cartões de crédito e fazer pagamento via QR Code em maquininhas. A conta digital do Itaú também conta com rendimento automático, ou seja, seu saldo rende 100% do CDI automaticamente, sem precisar fazer nada. Dessa forma, o IT se mostra uma solução completa para quem deseja ter uma conta gratuita com rendimento e que também funciona com uma carteira digital. No IT, você possui diversos benefícios e também pode se controlar utilizando mais o app. Se você quer saber mais sobre essa carteira digital, confira as vantagens a seguir. Ele tem anuidade zero, segundo a via do cartão, com taxa de R$ 9,90. Ele tem um saque digital gratuito por mês, depois tem taxa de R$ 6,90 para fazer mais. Tarifa de R$ 12,00 para quem faz saque com cartão. Tem cartão virtual para compras online físico. Cartão em braille. Assista séries e ouça música sem anúncios. Cadastre o cartão para pagamento em apps delivery. Cartão de crédito aceito em qualquer maquininha. Pagamento para aproximação. E cartão físico sem números. Muito bom, né, gente? Então, se você já é cliente IT e não conseguiu ser aprovado no cartão, fique atento que você em breve deve receber também essa proposta aqui para você cumprir essas três etapas, tá, gente? E depois ter o limite liberado no seu cartão, tá? E para quem ainda não é cliente IT, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curta, compartilhe com seus amigos e, se possível, se inscreva no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.